Clube do Brega 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 Sei que vou chorar, eu nasci amor para te adorar Minha doce Eva, venha me salvar Mostre o teu caminho para o meu amor ganhar Minha doce Eva, o que vou fazer? Sem os teus carinhos, minha vida é só sofrer Tento te esquecer, mas não consigo É impossível viver sem você Me deixei levar por meus desejos Quero o doce dos teus beijos Me perdi no teu olhar Se você se for, sei que vou sofrer Não terei motivos, nem razões para viver Se você se for, sei que vou chorar Eu nasci amor para te adorar Minha doce Eva, venha me salvar Mostre o meu caminho para o teu amor ganhar Minha doce Eva, o que vou fazer? Sem os teus carinhos, minha vida é só sofrer Minha doce Eva, venha me salvar Venha me salvar Mostre o meu caminho para o teu amor ganhar Minha doce Eva, venha me salvar Minha doce Eva, venha me salvar Até chorei Senti que a tristeza Chegou em meu coração Fiquei desiludido na solidão Jamais pensei, meu bem, em te perder Entreguei os meus carinhos só pra você Mas você se foi e de nada se lembrou Do nosso amor, a saudade foi tudo que restou Te peço volta amor, vem matar esta saudade Vem fazer meus sonhos se tornar realidade Volta amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos, estou capaz de enlouquecer Jamais pensei meu bem em te perder Entreguei os meus carinhos só pra você Mas você se foi e de nada se lembrou Do nosso amor, a saudade foi tudo que restou Te peço volta amor, vem matar esta saudade Vem fazer meus sonhos se tornar realidade Volta amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos, estou capaz de enlouquecer Te peço volta amor, vem matar esta saudade Vem fazer meus sonhos se tornar realidade Volta amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos, estou capaz de enlouquecer Sem teus carinhos, estou capaz de enlouquecer Sem teus carinhos, estou capaz de enlouquecer Eu sonho com você todas as noites E quero que seja realidade As cenas que rolavam eram eróticas Por isso foi que eu vim te procurar Cheio de amor, louco de paixão Eu quero ver você com a mesma emoção Cheio de amor, louco de paixão Eu quero ver você com a mesma emoção Eu não gostei quando eu acordei Te procurei e não te encontrei Eu não gostei Eu acordei, te procurei e não te encontrei Eu sonho com você todas as noites E quero que seja realidade E quero que seja realidade As cenas que rolavam eram eróticas Por isso foi que seja realidade Por isso foi que eu vim te procurar Cheio de amor, louco de paixão Eu quero ver você com a mesma emoção Cheio de amor, louco de paixão Eu quero ver você com a mesma emoção Eu não gostei Eu não gostei Quando eu acordei Te procurei e não te encontrei Eu não gostei Quando eu acordei Te procurei e não te encontrei Eu não gostei, quando eu acordei, te procurei e não te encontrei. Eu não gostei, quando eu acordei. Na bateria de sonho e procura a perpita do seu coração, vai lavando a terra e buscando só ouro e paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Todo dia pega as ferramentas e vai pro barranco, procurar o metal precioso de alto valor. Na bateria de sonho e procura a perpita do seu coração, vai lavando a terra e buscando só ouro e paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Na bateria de sonho e procura a perpita do seu coração, vai lavando a terra e buscando só ouro e paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Carimpeiro, nas águas ou no baixão, sempre à procura do ouro, a sua maior paixão. Eu cansei de te esperar sozinho, sim, cansei de procurar carinhos. Carinhos, desta vez decide que não vou mais ficar esperando que um dia você volte aqui. Sim, de nada adiantará tudo o que você a ti jura. Jura, já ouvi de você, outras juras iguais, mas ficar nunca mais, nunca mais. Meu mal foi confiar demais em você. Mas tudo cansei de sofrer. Mas tudo canse, eu cansei de sofrer. Já ouvi de você, outras juras iguais, mas ficar nunca mais, nunca mais. Eu cansei de te esperar sozinho, sim, cansei de procurar carinhos. Desta vez decide que não vou mais ficar esperando que um dia você volte aqui. Sim, sim, de nada adiantará tudo o que você a ti jura. Já ouvi de você, outras juras iguais, mas ficar nunca mais, nunca mais. Não vou ficar nunca mais, nunca mais. Não vou ficar nunca mais, nunca mais. Não vou ficar nunca mais Momento tão triste foi aquele pra mim Quando você disse entre nós tudo acabou Muito chorei, eu vi de perto o fim O nosso amor que por muito durou Dei meu amor, eu dei de tudo de mim Devia entender e querer como eu sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Momento tão triste foi aquele pra mim Quando você disse entre nós tudo acabou Muito chorei, eu vi de perto o fim O nosso amor que por muito durou Dei meu amor, eu dei de tudo de mim Devia entender e querer como eu sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Eu te quero Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Te dei meu amor, eu dei de tudo de mim Devia entender e querer como eu sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Eu te quero Eu te gosto Você é minha paixão Eu te quero Quando eu te vejo Bate forte meu coração Cada vez aumenta Paixão e mais paixão Quando eu te vejo Bate forte meu coração Cada vez aumenta Paixão e mais paixão Qual a rua em que você mora Eu só queria saber Do seu endereço menina Pra falar com você E dizer que eu te amo Que sou louco por você Não fique sozinha Não fique sozinha menina Só quero teu amor Venha comigo menina E vamos sorrir de amor Quando eu te vejo Bate forte meu coração Paixão e mais paixão Cada vez aumenta Paixão e mais paixão Paixão e mais paixão Qual a rua em que você mora Eu só queria saber Do seu endereço menina Pra falar com você Pra falar com você E dizer que eu te amo Que sou louco por você Não fique sozinha menina Só quero teu amor Venha comigo menina Venha comigo menina E vamos sorrir de amor Sorrir de amor Sorrir de amor Sorrir de amor Oh baby Sorrir de amor Oh baby Sorrir de amor Sorrir de amor